É só dar uma voltinha pelas ruas para ver que algumas lojas já estão no clima do Black Friday. É possível encontrar descontos de 10%, 30% e até 70%. Pelo idioma, você já deve ter percebido. Esta data tem origem americana. E é verdade, o Black Friday é muito comum lá nos Estados Unidos. E é comemorado um dia depois do feriado de ação de graças. E assim como lá, os consumidores aqui também buscam por melhores descontos. E para isso, tem que ficar com os olhos bem atentos. Olhar com atenção cada produto e os descontos, como fez a Marinês. Estou ganhando alguns sapatos já para aproveitar os preços para o quadrado de presente de final de ano. Pode deixar para depois? Não pode, tem que aproveitar. O Black Friday é na sexta-feira, mas as promoções começaram bem antes. O que é desconto está na vista do consumidor, bem na porta da loja mesmo. E para chamar mais atenção ainda, os tapetes que antes eram vermelhos, agora são pretos. Essa é a oportunidade para os clientes comprarem barato e o comerciante renovar o estoque. Toda promoção do comércio, ela incentiva você a fazer compra que melhore o faturamento das empresas. Esperamos também que esses produtos, esses descontos sejam reais, sejam realmente condizentes àquilo que a proposta é de ter um desconto nas mercadorias. É, mas só a decoração não basta. Tem que ter algo a mais. O que mesmo, Matheus? O segredo é preço baixo, bom atendimento e bom produto. Tendo esses três, o cliente vem e ele compra. Não tem outro segredo. O preço estava bom, já vai levar o presente? Já vou levar. Não vou deixar para outra hora? Não, vou levar hoje que está barato.